Cai comigo, mano. Ah, não era aqui não, pô. Não passando a missão, porque você não tava... Você tava em ficar? Uai, você tava na geladeira, pô. E eu fazer o quê? Cai lá sem você, mano? Ah, o cara pegou... O cara pegou minha arma, o cara pegou minha arma, o cara pegou minha arma. Vai matar, vai matar, vai matar. Eu tô em outra casa, velho. Caralho. Porra. O cara já foi, mano. O cara já foi embaixo aí, ó. O moleque já morreu, já, ó. Eu matei o cara que matou ele já, velho. Finalizei também. Tem shield 50 pra você aqui, cabrera. Vem. É, do squad de novo, hein, cabrera. A galera já foi pra fita aqui. Vem pra aqui, mano. Vem pra aqui pra casa que eu te dropo o shield 50. Tem mais shield pra você. O cara caiu. Mais shield pra você aqui, ó. Peguei o dois, peguei o dois. É outro squad já, outro squad. É outro squad já. Eu peguei, viado. Não, você pegou um, eu peguei outro. Cabrera, vem cá, cobre minha casa, cobre minha casa. Tem mais shield aqui. Tem mais shield aqui, mano. Pera, barra. Pera, barra. Calma, calma. Você matou mais um. Você matou mais um. Olha a minha coisa, viado. Eu matei dois, mano. Em cima aqui, ó. Tava te rushando pelas costas. Mano, ali na casa tem aquele glube glube que enche vida e life. Vem cá. Ah, vamos lá. Ah, fodeu, 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 fodeu. Porra. Bora lá na casa, bora lá na casa. Peguei uma coisa com isso aqui, ó. Nossa, foi o squad inteiro, mano. Meu Deus. Aí limpamos bonito, hein. Aí limpamos bonito. Vem cá. Vem cá, beira. Cadê? Aqui em cima aqui onde eu tô. Já vou dropar um shield também pra você ficar full, ó. Bebe o glube glube meu, depois vai pro shield. Ih, carro chegando, carro chegando. Bebe rápido. Tá na onde? Não sei, não sei. Calma, ele vai parar. Aqui, 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 atrás, aqui, atrás. Tá na merda, mais um tiro. Mais um tiro, vou morrer. Porra. Cara, trouxe um carro pra nós. Trouxe um carro pra nós. Sobe, rapaziada. Bem-vindo, velho. Todo mundo fica aí agora. Nossa, não tinha nem arma, bosta. Não tinha nada. E aí, Domingos? Batatão do caramba, velho. Hein? Bebe o... Ei, foi você? Foi você? Foi eu, foi eu. Sim, querendo. Foi eu. Suado. Tá. Preciso de um sniper, hein, velho. Se tiver um snipzinha pra jogar na mão do pai... Não tem mal. Não trabalha em cima da sniper. A cerquinha é God pra pegar a madeira. Nossa, tá do lagado. Que isso? Que isso? O cara teleportou pra caralho, velho. Ele teleportou mesmo, porque eu tava escutando o passo. Nossa, que... Olha isso, olha isso, olha isso. Ele tá deportando até agora. Ah, guarda azul pra você. Guarda azul pra você aí, ó. Muito lagado, mano. Ah, deixa eu pegar essa dose, ó, viado. Deixa a M4 azul pra você aí, viado. Eu tenho M4 azul. Eu escutei passo, falei... Olha aqui, olha aqui. Mais, mais. Não, tá teleportando também. Tá teleportando também. Que porra é essa? Mano, é o squad do teleporte. Vai tomar no cu, velho. Não é possível. Olha aí, dois azul aí, ó. Doze azul aí pra você, ó. Pega essa. Agora sim. Javeira, é o squad do teleporte, esses caras aí, mano. Que isso? Olha o cara aqui. Ah! Caiu um. Tem mais, tem mais, tem mais. Morreu direto não. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Tá construindo, tá construindo. Ai, eu vou ferrado. Morreu. Maluco, que porra é essa, mano? Os caras rushando no esqui nenhum. Tá ficando aqui, velho. Vou botar essa knife aqui. Mano, o que que tá acontecendo? Essa partida aqui, viado? Oh, na moral, essa partida aqui tá o aço, hein, caveiro? Eu não consegui catar ninguém de frente, velho. Os caras transportavam e eu não achava o cara não, né? Mano, os caras tudo fulagado, mano. Tem muito loot na frente ali. Rolou uma treta ali, viu, caveiro? Eita, tem baú aqui ainda. Vou subir aqui e ver esse baú aqui, velho. Vai ter um shieldão pra mim. Vai ter um shieldão, velho. Nossa, eu não tô entendendo, não, velho. Na moral. O que? Ué, mano. Não sei se você também percebe igual eu, velho, mas jogar com squad é mais fácil jogar contra... É, porque os caras que é ruim, eles preferem jogar squad, pô. Pra ganhar. Pra tentar ganhar, pô. É mais fácil de ganhar. E aí, Luigi? Nossa, velho. Às vezes você pega um cara... Eita! Aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Nossa, eu tenho de shield aqui em cima, viado. Sobe aqui, você vai ficar full, mano. Rápido que o cara vai vir. Ah, a gente tem um carro, a gente tem um carro. Esquece, pode subir de boa, pode subir de boa. Vem, vem. Aqui em cima, no telhado. Nossa, tem shield pra cá. Meu Deus, caveira. Caveira, se eu falar pra você que tem uns 10 mil shield aqui, você brinca, você acredita? 10 mil shield e um shieldão, caveira. Olha aí. Já fiquei full, você vai ficar full também. Ah, vai tomar no meio do meu cu, velho. É trollagem. Passou direto. Ah, não. Roubaram o nosso carro. Ah, não roubaram, o carro tá aqui. Nossa, esse carrinho vai salvar a gente, você tá ligado, né, caveira? Lógico, pô. Meu pênis, meu pênis, meu pênis, meu pênis. Não, é barra não, velho. Pode matar. Onde, para aqui? Onde? Matei. Ah, você matou. Oh, não, cara. Bora, 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 vazar no carrinho, bora, vazar no carrinho, mano. É, bora, bora, bora. Entra, entra, entra. Tá pela, tá pela, tá pela, ali, ó, tá pela, ali, ó, tá pela, ali, tá frente. Vai, vai, vai. Esquerda, esquerda, aí, aí, aí. Reto, retro, aí, esquerda, esquerda, um pouquinho mais, pra esquerda, esquerda, aí, reto, aí, ó. Não, não, não. Eu não vi, ó, tem mais, tem mais, tem mais. Tem outro. Conto. Caralho, viado. Nossa. É, mission, mission na gente. Aí, morri. Morri, caveira, morri, caveira, morri, mãe. Morri, morri, só matar, só matar. Tá morto. Aí, boa. Nossa, que treta do caralho, caveira. Aí, aí, meu Deus, constrói aqui. Tem um monte de cara na montanha ali, não atira neles, não. Não chama a atenção deles, não. Lá, lá, lá na estátua. Lá na estátua, ali em cima. Que que tá acontecendo nessa partida aqui? Que merda é essa, viado? Eu tô em choque. Eu tô em choque, na moral. Tá vendo? Ficou nem um segundo de treta. É que né, tá ligando com um squad. Ô, segura, velho. Segura, pelo amor de Deus. Mano, me dá a bandagem, qualquer coisa aí, mano. Passa, me dá um beijo, me dá um abraço. Qualquer coisa que puder me dar, me sentir melhor, velho. Tá aí, mano. Uma bandadinha, porra. Porra, que porra é essa, mano? Galera, que partida é... Tem bala de minigunha, tem bala de minigunha, bala de minigunha. Só 700. Me arruma, 700 aí. Daí, monta no carrinho e eu vou de minigunha em cima. Bora, 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 bora fazer isso. Vamos fazer isso aí. Aonde, 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 aonde? Olha lá o squad, o squad inteiro. Bora em cima, bora em cima. Bora no carrinho, bora no carrinho. Pegue o minigunha, pega o minigunha. Vai, vem. Pegue o lance do missão. Pegue o lance do missão do Tente Guerra. Não, não, não. Minigunha, minigunha, minigunha. Cadê o carrinho? Cadê a porra do carrinho, mano? Roubaram o carrinho, viado. Ah, o cara destruiu o comiço. Esquece, esquece, esquece. O cara destruiu o comiço. Não morreu. É o squad inteiro, caveira. Tomou uma. Tá na merda, tá na merda. Eu também tô. Tem dois aqui na esquerda. Dois na esquerda e um lá, caveira. Dois na esquerda e um lá. Ataca a míssil aqui na esquerda. Taca a míssil aqui, caveira. Eu não tenho míssil. Esquerda. Você não pegou? Olha lá o cara lá. Ah, mano. Eu fui lá pra esquerda e tomei, baraca. Então, pô. Os caras tão lá, eu te falei. Perdi meu shield, velho. Eu tenho, eu tenho, eu tenho shield. Eu tenho shield, eu tenho shield. Solta o shield aí, solta o shield aí. Tá indo aí. Tá no chão, tá no chão, tá no chão. Eles tão miradão. Não dá cara, não dá cara. Ai, tem cara na gente, tem cara na gente, tem cara na gente. Tomar no seu cú, seu bosta. Tá morto, tá morto, tá morto. Tá no chão, tá no chão. Tá dentro, 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 dentro ali. Ah, mentira, velho. Mano, você tá de sniping. Só você pegar isso. Não caiu, não caiu, não caiu. Não caiu, eu matei um aqui também. Então, dá pra rushar, caveira. Só tem um lá. Tem lá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Tomar no curso isso aí, velho. Tá levantando o meu. Menos um. Atrás do cabeção, atrás do cabeção aí, ó. Aí, caveira. Usou o portal, usou o portal. Nossa, foi esperto ele, hein. Pra onde que ele foi, pra onde que ele foi, pra onde que ele foi. Tô buscando, tô atarindo. Caveira foi atrás. Caveira foi atrás do cara que nem... Satanás, com raiva, mano. Ah, eu vou também, não perco uma treta não, viado. Tá full dis, tá full... Full shield, viado. Morre não, caveira, só sozinho. Cadê ele, cadê ele, caveira? Não sei, vem pra cá logo. Aqui, tá aqui embaixo de mim, embaixo de mim, embaixo de mim. É, tava minhadão pra mim. Vamos voltar pra lá pra safe, vamos voltar lá pra lá pra safe. Nossa, oi, caveira, tamo vindo em 14 quilos já, caveira. Meu amigo. Tá pra gastar recorde aqui, hein, velho. Ah, não dá não, pô. Não, recorde não. Só falta um, só falta um, pô. Não, mas eu tô falando assim... Ah, nós jogando só duas, squad, né? Squad, é. Porra, dá sim, cara. Nós já tá no nível, já. Nós tá só o aço, você tá maluco? Você foi dando o cara, eu falei, ah, vou também. Não perco uma treta não, viado. Peguei o bagulho e pulei aqui, fui cair lá. Rugei de minigun, viado. Oh, os caras passaram mal pra nós aqui agora, na moral mesmo, velho. Que isso, velho, caveira, tamo só o vuxo. Eu queria fazer um bagulho de minigun. Eu achei, 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 achei. Tá nadinho, tá nadinho, caveira, tá nadinho. Ai, morri, tá de double pistol. Porra. Porra, viado, baraca. Que? Porra, que susto, viado. Ué, eu matei... Eu deixei ele na merda, fidei. Quatro de doze na cara dele, doze azul. Ele tava de double... Ou, double pistol roubado, caveira. 75 de vida, 50 de shield, ele me deu um tiro e derrubou. É, é, muito roubada. Deu um tiro e derrubou. É. Um tiro, porra pra você. É muito roubada. E isso? Ô, rapaziada, quatro já seguida, velho. Não, e outra coisa. Quatro seguida do squad. Esse é o esquema. É. 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho